Música Fala pessoal, beleza gente? Pra quem não me conhece, meu nome é Wader, eu trabalho com manutenção de jardim, faço muitas roçadas de lotes, seed chakras aqui pela minha cidade, tá? Isso vem dando muito certo, quando eu criei esse canal aqui, o intuito ainda permanece o mesmo, tá? Que é o que? Incentivar as pessoas aí do outro lado, cara, mostrar o que eu sei fazer de melhor, que é manutenção de jardim e roçadas que eu faço aqui na cidade E com isso, quem sabe, igual tá acontecendo agora, graças a Deus, cara, muita gente aí se animando com manutenção de jardim com roçada e tomando o mesmo caminho que eu decidi tomar algum tempo atrás Então, se você não é inscrito nesse canal, se você se interessa por esse tipo de assunto, jardinagem, roçada em geral, já te convido a se inscrever no meu canal E eu vou te mostrar hoje uma limpeza de quintal, cara, uma limpezinha de um quintalzinho bem pequeno, porém cheio de arbustos Hoje eu tô com a carretinha lá atrás, ó, não sei se dá pra ver, olha lá as folhagens aqui na ponta do meu dedo, ó Ela já tá pela metade de umas arvinhas que eu potei lá no meu bairro E vou fazer isso aqui e finalizar também o dia de hoje, beleza? Bora lá! Acabei de chegar aqui no cliente, tá? Vou mostrar pra vocês desde o começo, tudo certinho pra vocês Tomarem nota de tudo, tá bom? Vou virar uma câmera aqui, vamos ver aí, pessoal O serviço vai ser nessa casa desse portão de grade aqui, tá? Na horizontal O que eu falei pra vocês, pessoal, ó, a carretinha tá mais ou menos, menos da metade Eu falei metade, mas menos da metade, tá? A casa 120, minha máquina, roçadeira, rastelo, tudo aqui Então, quer dizer, tem uns arbustos, eu já fui lá no fundo, já dei uma conferida Os arbustos tão bem grandes, vocês vão ver, tá bom? Mas nada que não carba aí, dá uma repicada de boa, tranquilo, tá bom? Pessoal, aqui ó, dentro do carro aqui, eu não gosto de deixar esses maquinários, cara, pequeno Lá batendo na carreta, por mais que tá cheio de mato, mas é complicado Aí acabei deixando a motor serrinha aqui, né? O aparadorzinho aqui também E é isso aí, pessoal, vou pegar aqui agora a minha ferramenta que me ajuda a gravar pra vocês aqui Que é o meu tripézinho E vou mostrar o decorrer desse serviço aí pra vocês aí, pessoal Agora eu preciso achar o melhor lugar aqui pra mostrar Eu queria mostrar tudo certinho pra vocês dessa vez Eu tô descarregando a carretinha Mas é isso aí, vou mostrar certinho aqui pra vocês Deixa eu achar um lugar certo aqui Todas as ferramentas, igual vocês viram aí, que eu vou precisar Tá aqui no chão, ó Esquecer alguma outra, depois eu volto e busco aqui no porta-malas Mas eu quero mostrar um negócio pra vocês Que chega, deixa a gente, cara, pensativo, talvez até emocionado Porque esses trampinhos aqui que eu vou fazer aqui hoje, que eu vou mostrar pra vocês Foi um dos primeiros trampinhos que eu gravei mais ou menos pro YouTube Faz muito tempo que eu fiz aqui Quase um dos primeiros vídeos do canal E, cara, eu tava muito desarmado Muito sem maquinário, tá? Fiz na unha, esses arbustos que eu vou cortar ali Agora eu cortava no machado, cara, no facão Hoje, pessoal, chegar no serviço E saber que você tem uma ponta de motor-serra, cara Isso que eu posso usar ali na minha AK-120, beleza? Que eu posso tá encaixando ali na pontinha ali da minha máquina ali E, cara, cortar qualquer tipo de arbusto, cara Isso aqui é violento demais Então, assim, porque só eu sei o que eu sofri no começo Cortando no machado, no facãozão E, ó, se caso der um problema aqui Eu tenho mais a motosserrinha aqui, ó Que eu mostrei pra vocês lá no comecinho do vídeo Então, assim, não foi do dia pra noite, né? Graças a Deus a gente foi comprando tudo devagarzinho, tudo Mas uma felicidade tremenda E eu queria tá compartilhando isso aqui com vocês, claro, tá? Cada maquinário que eu compro Cada coisa que eu vou adquirir, né? É uma felicidade tremenda Porque só quem começou lá do zero da unha Sabe dar o devido valor, cara Aos maquinários É o maquinário que eu tenho hoje pra trabalhar E falta muita coisa ainda Falta eu comprar uma escada grande pra trabalhar com manutenção de árvore Falta eu comprar uma podadeira maior que a AK-120 Que é aquela de cabo extensor Que dá uns quase 5 metros aí Com a altura do operador Tudo investimento altíssimo, pessoal Mas devagarzinho a gente vai conseguindo Bora lá, deixa eu mostrar o trampo pra vocês Que é o que vocês querem ver, beleza? Olha aí, pessoal Uma parte do serviço, gente É o seguinte, ó Esses arbustos, ó Tá? Meteu uma motosserrinha aqui Lá, enfim Esses arbustos aí que vocês estão vendo Isso aqui é tudo volume, gente Tá? Parece ser assustador Mas não é, galera Tá? Porque você repica rapidinho Com a pontinha da motosserra Mato, ó Vocês estão vendo que nem tem mato Mato nem aguentou Ficar debaixo de tanta sombra Igual essa daqui, ó Até secou Nem teve força É... Pra ficar verde Tá entendendo? Ó Da mureta Até na parede Se tiver 3... Não tem 3 metros Tem 2 metros e meio E, ó E lembrando que isso aqui é meio terreno Da parede aqui, ó Até na parede ali Se der 6 metros Porque esse terreno aqui Deve ser o quê? Ele deve ser aquele terreno de 10 metros De 12 metros Que divide e faz duas casas Em um terreno só Então aqui deve ter o quê? 5 metros Então quer dizer 5 por 2 Dá o quê? 10 metrinho aqui Sabe, pessoal? Serviço pequeno Simples Rápido de fazer Falando um pouco baixo, pessoal Porque tem criancinha aqui Parece que tem um bebezinho aqui Então, assim De qualquer forma Vai ter que acordar, né? Porque Igual eu avisei o cliente A gente vai ligar a motosserra Tudo Mas complicado, né? Nem liguei a motosserra Nem nada E ficar falando alto aqui e tal Vai dar aquela impressão ruim Por isso que eu tô falando Um pouco meio baixo Mas daqui a pouco Eu vou ter que ligar a motosserra Não vai ter jeito Vai, pessoal? Ó Agora eu vou começar a trazer, ó As ferramentas que eu deixei Lá perto do portão Que vocês viram O suporte Eu já deixei aqui no meio, ó Tá? Gravando, eu trazendo De lá até aqui pra vocês Depois eu viro o suporte Mostrando, eu gravando Trazendo até aqui Nos arbustos aqui atrás E é trabalho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Olha aí pessoal, a carretinha ó, ficou num nível, né, que não precisa nem amarrar, tá? É, então não precisa nem passar corda, tá bem na entrelaçadinha aqui, pros galhos, tá? Dei umas pisadas em cima, quer dizer, aquela floresta lá cara, não deu tanto né, mas é volume, se você pisa ó, praticamente some na carretinha. Pessoal, então esse aqui foi o vídeo de hoje cara, espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo, ou tive que acelerar algumas partes aí, porque senão não ia ficar muito comprido o vídeo, enfim, prefiro que fique um vídeo menor que vocês consigam assistir mais ou menos até o final, beleza? Até o próximo vídeo então, se Deus quiser, fui. Tchau.